Lê essa carta, meu bem, e vem me ensinar O que eu devo fazer pro teu coração conquistar Já comprei uma rosa, também urusinho Mas nas palavras não sou tão bom porque eu sou novinho O tempo vai passando, não sei o que fazer Minha cabeça pede pra mim, meu coração pede você Me desculpe aí pela caligrafia É que escrever aqui na escola é muita correria Só quero que entenda, não me faça sofrer Sei que eu canto pro mundo, mas meu mundo é você Só você O que adianta eu subir no palco e cantar pra um milhão Se a pessoa que eu amo não está na multidão Não escolhi o mundo, não tu me escolheu Mas no meu mundo é trampo, como pessoas sou ateu Me embaracei nessas linhas com medo de te perder Mas como que eu vou te perder se ainda nem ganhei você Se ainda nem ganhei você A rosa, eu nem sei o que você achou O ursinho, eu nem sei se você gostou Só quero que saiba, te acho uma princesa Desculpe, está falhando, é a tinta da caneta Desculpe, a letra está meio tremida É que só de pensar você me dá um frio na barriga Sei lá Nem sei porquê, mas deve ser pelo fato Eu te queria O que adianta eu subir no palco e cantar pra um milhão Se a pessoa que eu amo não está na multidão Não escolhi o mundo, o mundo me escolheu Mas no meu mundo é trampo, como pessoas sou ateu Sou teu No começo tudo é difícil Não sobra uma grana pra levar você comigo Mas eu te prometo, vai melhorar Fiz seu investimento e Deus vai me ajudar Investi todo o meu amor em você E agora você é a inspiração de eu escrever Se você não acredita, beleza então Através dessa carta vou escrever uma canção Se não posso provar, pra você que eu te amo Vou provar para o mundo o que eu estou te falando E daí sim, eu quero ver Você não acreditar que sou apaixonado por você E daí, vai se entregar assim vou ver Vamos ter uma vida no lá eu e você Não digo agora, porque eu sou novinho Mas podemos ir se adiantando E dando os beijinhos Ficar juntinho e cuidando do outro Já pensou que louco nós dois fazendo 18? É a formatura da escola ser em uma ilha E quando voltar em nossa casa toca a campainha E dizer vem logo minha princesinha Vem logo porque hoje você vai ser só minha Hoje você vai ser só minha O que adianta eu subir no palco e cantar pra um milhão Se a pessoa que eu amo não está na multidão Não escolhi o mundo, o mundo me escolheu Mas no meu mundo é trampo Como pessoas sou teu Sou teu Sou teu Essa carta Eu fiz pra você Assinado Boy da VG Obrigado 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 Naést纜 Olhe Ir Olhe 好吧 Olá Poda